Música Pai Oxalá que é o rei dos orixás Mãe é manja, nossa mãe universal Abençoai os nossos trabalhos Trazendo força espiritual Abençoai os nossos trabalhos Trazendo força espiritual Oi salve o Gu, oi salve Oxum Salve Oxóssi, salve Xangô Salve a corrente dos pretos velhos Salve a falange dos protetor Salve a corrente dos pretos velhos Salve a falange do protetor Ok, ok, ok Ok, meus caboclos, ok Ok, ok, ok Ok, ok, meus caboclos, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok